O paraquedas gigante do rover Perseverance carregava uma mensagem secreta. O engenheiro de sistemas Ian Clark, um amante de quebra-cabeças da equipe da espaçonave, usou um código binário para escrever nas faixas laranja e branca do paraquedas de 21 metros A frase, dare me to things, em tradução livre, ouse coisas poderosas. Ele também incluiu as coordenadas GPS para a sede da missão no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia. Clark teve a ideia há dois anos. Os engenheiros queriam um padrão incomum no tecido de nylon para saber como o paraquedas era orientado durante a descida. Transformar isso em uma mensagem secreta foi super divertido, disse ele ontem à Associated Press. Apenas cerca de seis pessoas sabiam sobre a mensagem codificada antes do pouso de quinta-feira, de acordo com Clark. Eles esperaram até que as imagens do paraquedas voltassem à Terra, antes de lançar um teaser durante uma entrevista coletiva televisionada na segunda-feira. Demorou apenas algumas horas para os fãs do espaço descobrirem, disse Clark. Da próxima vez, terei que ser um pouco mais criativo, concluiu. Ouse coisas poderosas, uma frase do presidente americano Theodore Roosevelt, é um mantra no JPL e adorna muitas paredes do centro. O truque era tentar encontrar uma maneira de codificá-la sem torná-la muito óbvia, concluiu Clark. Quanto às coordenadas do GPS, o local fica a três metros da entrada do centro de visitantes do JPL. Outro truque adicionado e não amplamente conhecido até o touchdown. Perseverance tem uma placa representando todos os cinco robôs de Marte da NASA em tamanho crescente ao longo dos anos, semelhante aos adesivos de carros familiares vistos na Terra. O vice-gerente de projetos, Matt Wallace, prometeu mais dos chamados ovos de Páscoa escondidos. Eles devem estar visíveis assim que o braço de dois metros do Perseverance for implantado em alguns dias e começar a fotografar embaixo do veículo. E novamente, quando o rover estiver dirigindo em algumas semanas. Definitivamente, você deve manter uma boa vigilância, concluiu. E aí, qual será o próximo segredo escondido no Perseverance? Façam suas apostas. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias misteriosas sobre ciências. Peraí! Outra que talvez você não saiba. Em tempos de pandemia, a equipe da Mars 2020 decidiu homenagear a comunidade médica do nosso planeta. Uma placa de alumínio foi anexada no lado esquerdo do chassi do Perseverance. O desenho gravado na placa mostra a Terra sustentada pelo símbolo da haste entrelaçada por uma serpente, figura que representa a comunidade médica. Uma linha representando a trajetória de uma espaçonave se eleva do centro da Flórida, circunda a Terra e segue em direção à Marte, representado como um pequeno ponto no canto superior direito. Muito legal mesmo! Agora sim, até a próxima surpresa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho